Olá, essa é a situação da rua Freire Serafina, Nova Caxias, as únicas luzes que a gente vê assim, acesas as luz das casas, uma escuridão, a luz porção, isso já persistiu há um bom tempo, e nada do pessoal vim consertar aqui. Tomara que, depois desse vídeo mostrado na imprensa, tomara que eles tomem um pouco mais de providência.